O amor jamais acaba, esse é o princípio do amor, o amor não tem fim, mas se você estiver aqui para fazer essa moça feliz, se você estiver aqui com o objetivo de fazer esse rapaz feliz, certamente Deus vai olhar para vocês e vai dizer, eles estão confiando as pessoas passadas, o amor deles não busca os próprios para poder se ser mesmo. Agora você vai casar com um vestido customizado por sua mãe. Olha que chique. Um tênis para mim. É. Não é todo mundo que tem um tênis customizado, chique-herérrimo. E nem que casa de Austin. E nem que casa de Austin. Imagina como é que vai ser aí, a surpresa de todo mundo. É. Todo mundo vai ficar de boca aberta. Minha linda, enfim essa data tão esperada chegou. E que eu tenho para te dizer nesse momento, você resolveu com um sentimento chamado amor. Sentimento que você me proporcionou viver da maneira mais pura e verdadeira, na qual muita tinha vivido antes. Você chegou na minha vida e fez tudo esse tipo. Você chegou no momento exato que eu pedi para Deus a mulher nunca virou. E você é de fato a mulher que me viu. A mulher que vou amar, cuidar e viver todos os dias. A mulher que me motiva, me apoia, me compreende, me alegra e me faz a cada dia que passo para ficar mais feliz e realizado. Te amo para sempre. Com tudo o meu mais puro, eu não vejo amor. Eu me comprometo a amar-me, seriamente, em todas as suas formas. Agora e para sempre, o luto que nunca vou esquecer, o nosso amor é um amor para toda a vida. E sempre sabendo na parte mais profunda da minha alma, que não importa quantos desafios podem querer nos separar. Sempre portaremos o caminho de volta com o pai do mundo. Sempre teremos em nossa mão para nos refugiar. Sempre teremos a paz de olhar um dos olhos do outro e saber que não precisamos de mais nada. Só existe naquele grande espaço de olhar. Te amo. 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 Ele diz, agora hoje tem uma atenção na fé, na esperança e no amor. Porém, o maior dos três é o amor. E se vocês quiserem esse amor de Deus por vida de vocês, aconteça o que acontecer. Cruz joguidos lá. Esse é o amor de Deus. E vocês se amarem ao lance, que a morte venha separados. O aberto do Senhor, vamos juntos. Obrigado.